Cachorro não é amigo, cachorro não é amoroso, cachorro não é trecheiro, cachorro é um bicho, é que nem um cavalo. O cavalo vai ser domado, confiável, para que eu possa botar meu neto em cima, ou é um animal chucro. Então não existe mau cachorro, bom cachorro, existe cachorro controlado, cachorro fora do controle, ok? Preste atenção, eduque seus cães e cuidem das crianças. São inocentes, não tem a mínima ideia. Concordo totalmente quando ele diz que cachorro não é gente, cachorro tem que ser tratado como um cachorro, ok? Cada animal tem suas particularidades diferentes e devem ser tratadas, educadas e cuidadas de um jeito próprio. Porém, discordo totalmente quando ele diz que cachorros não são amigos, cachorros não amam, ok? Cachorros não amam e não são amigos porque eles são bichos, porque eles são animais, mas nós também somos bichos, nós também somos animais. A única coisa que nos separam dos demais é que nós temos a racionalidade, e a racionalidade é o oposto da emoção, é o oposto do instinto. Animais são puro instinto, emoção e sentimentos. Aí você vai me falar, ah, mas o cachorro não ama o dono, ele enxerga o dono como um líder porque ele provê comida, passeios, brinquedos, diversão, com certeza. Mas você sabe qual é a definição de amor? Amor é um sentimento que surge na troca de afeto entre dois seres. Isso significa o quê? Quando duas pessoas começam a namorar, as duas pessoas querem fazer coisas para agradar a outra, e essas ações vai transformando aquele sentimento, que se transforma em respeito, afeto, carinho e aí amor. Ninguém vê uma pessoa aleatória na rua e começa a amar ela do nada. Então, claro que o amor é construído devido a coisas, a ações, a atitudes que as pessoas tomam para a outra. É assim que surge o amor do cachorro. Isso que o cachorro demonstra, esse afeto, essa gratidão, esse carinho, pode ser considerado, sim, amor, ok? A mesma coisa quando você nasce, você é uma criança, vocês enxergam seus pais como líderes, ok? Por que você ama seus pais? Por que você gosta tanto dos seus pais? Porque eles te proveem comida, te proveem casa, te proveem brinquedos, são as coisas que você gosta, levam você passear. Então, aí, por conta dessas coisas, por conta que eles proveem todas essas coisas para você, que você desenvolve o respeito e o amor por eles. O cachorro é a mesma forma com o dono, ok? O dono provee comida, provee passeio, provee brinquedo, provee uma casa, provee rotina para o cão. Então, o cão desenvolve aquele afeto pelo dono por conta dessas coisas. Da mesma forma que o cachorro agrada o dono, brincando com ele, fazendo o dono feliz. Então, isso é uma troca de favores e, nessa forma, surge o amor. Então, o cão é grato ao dono, o cão respeita o dono, vê o dono como líder e, sim, isso se encaixa com o amor. Quem fala que cachorro não ama é porque não sabe qual é a definição de amor. A gente não pode ser 8 ou 80, é totalmente errado as pessoas que humanizam cães, que tratam eles como pessoas, como criança. A maioria dos acidentes surgem por aí. Cachorro tem que ser tratado como cachorro, mas também não é o 80, que o cachorro é uma máquina ou é um objeto inanimado que não tem sentimentos nem emoções nenhum. O cachorro é um organismo biológico, assim como a gente. Ele tem cérebro, ele tem neurônios, eles têm terminações nervosas, eles têm tudo que um corpo biológico, assim como o nosso, tem. Ele só não tem a racionalidade e, na verdade, a racionalidade é o oposto da emoção e dos instintos. E eu falo isso e eu não sou dono de pet, eu sou dono de canil. Meus cachorros ficam no canil, eu solto eles durante o dia, brinco e eles voltam para o canil. Eu não crio nenhum cachorro dentro de casa, eu não coloco roupinha no meu cachorro. Eu sei exatamente como um cachorro deve ser cuidado, como deve ser criado e educado. Porém, eu sei que o meu cachorro não é uma máquina programada ou um robô, um objeto inanimado que não tem emoções nenhuma, ok? Sim, eles têm apego ao dono, isso é fato. Todo mundo que tem cachorro sabe e observa que eles demonstram isso. Então, isso não tem como negar. É claro que eles não têm sentimentos complexos igual aos nossos, como, por exemplo, orgulho, honra, inveja. Mas eles têm sim sentimentos primários, como, por exemplo, alegria, medo, tristeza, afeto e amor. Isso é óbvio, isso é transparente. Todo mundo que tem cachorro vê que eles demonstram isso. E já foi comprovado cientificamente que eles sentem isso.